Oh Natureza, oh Mãe Sagrada Mistério que habita em mim Pureza que não tem fim O verde das matas O brilho do sol As pedras guardam memória Pai te ama a sua história Os rios e a água O vento que sopra A folha que dança Me traz confiança Pra ser quem sou Filho da terra Do mar e da montanha Da força que me acompanha Um passarinho na floresta Cantou a vida em grande festa Um passarinho na floresta Cantou a vida em grande festa Um passarinho na floresta